PEC da Reforma na Veia Olha o que diz Os textos legais serão articulados com observância dos seguintes princípios Aí está lá, artigos, parágrafos, se for um parágrafo só, você pode chamar de parágrafo único ou parágrafos Você bota essa cobrinha, primeiro, segundo, terceiro Ou incisos, você bota com algarismo romano As alíneas são com letras minúsculas E os itens com numerais arábicos Existe um jeitinho brasileiro para colocar um artigo ali em algum lugar É que eles usam a letra maiúscula Eu queria usar esse exemplo aqui com vocês Olha, artigo 149-A Os municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição na forma das respectivas leis Para o custeio do serviço de iluminação pública Observado o disposto do artigo 150, inciso primeiro e terceiro Parágrafo único É facultado a cobrança de contribuição a que se refere o CAPUT Na fatura de consumo de energia elétrica O que aconteceu aqui, gente? O STF jogou incondicional a cobrança de taxa de iluminação pública na conta de luz E aí acabou com essa festa E aí o que aconteceu? O que o Congresso fez? Porque era uma renda, era uma arrecadação muito grande dos municípios e do Distrito Federal Fez um artigo, 149-A E colocou isso na Constituição E colocou lá que é o seguinte Não pode ser taxa, não é isso? Mas vamos lá Pode cobrar por contribuição Está ali, instituir contribuição E no parágrafo único Pode cobrar na taxa de luz Na conta de luz Entendeu? Ah, Giovanni, que absurdo é, gente? É um jogo democrático aí Vamos lá Olha só Pensa o seguinte Se você vai começar um jogo Qualquer jogo Até uma brincadeira Você tem que conhecer as regras antes de começar esse jogo Porque senão não dá pra brincar Você vai jogar a bola E aí o dono da bola fala Ah, vamos jogar Mas vem cá, 10 minutos, 2 gols Não, não sei, vou ver Ele vai lá, faz um gol E fala Opa, acabou o tempo Mas pô, tem 2 minutos Não, não, era quem fizer o gol primeiro Aí você entra na outra partida Aí você fala Olha, então tá bom, vou fazer um gol logo Aí em um minuto você faz o gol Aí ele fala Olha, perdeu Por que que eu perdi? Eu fiz o gol primeiro Então, agora a regra é outra Agora como perde quem fizer o gol primeiro Com a bonequinha a mesma coisa Você vai brincar com a amiguinha que é a dona das bonecas E aí você chega lá Fala Vou pegar logo a princesa Ariel E aí quando você pega a princesa Ariel Ela fala Ufa, ufa, que bom Vou ser princesa Ela fala Não, não, a Ariel é bruxa Não pode Fala Como assim? A Ariel é princesa Não, não, tô falando que ela é bruxa Então nem pra brincar dá pra ter regras Não dá pra brincar sem regras Então tudo tem que ter regras E em direito previdenciário Na constituição não é diferente E aí é que entra o problema E aí é onde essa PEC vai ser extremamente atacada O que que acontece? Gente, vamos lá O que que é uma lei complementar? A lei complementar ela complementa artigos ou determinações constitucionais Ok? Vamos lá Essa é a quinta alteração que nós já estamos vendo, tá? Artigo 40 Olha a redação original que fala Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, Estado, Distrito Federal e dos Municípios Incluídas suas autarquias e fundações É assegurado regime de previdência de caráter contributivo E solidário Mediante contribuição do respectivo ente público Dos servidores ativos e nativos e dos pensionistas Observados os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial Eu disposto neste artigo O artigo 40 ele tem 20 parágrafos, ele é enorme E praticamente toda a questão previdenciária do servidor público está aqui no artigo 40 Mas a proposta da PEC quer detonar isso Quer desconstitucionalizar a previdência do servidor público É essa proposta aqui E aí cada um tem seus critérios para isso Eu vou respeitar a opinião de cada um Vamos lá, olha o que diz a redação nova Aos servidores públicos titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios Incluídas suas entidades autárquicas e as suas fundações públicas É assegurado o regime próprio de previdência social Até aí tudo bem Lá em cima estava regime de previdência De próprio de previdência social De caráter contributivo e solidário Tudo bem, não mudou nada Por meio de contribuição do respectivo ente federativo Dos servidores públicos, dos aposentados e dos pensionistas Observados os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial Eu disposto neste artigo Não mudou nada até aí Só que eles colocam o seguinte Aí colocam nos parágrafos primeiro Primeiro A, primeiro C, primeiro D Do artigo 140 e no artigo 249 Vamos conhecer esses artigos, gente Olha só Artigo 149, parágrafo primeiro Coloca o seguinte Olha lá, está sublinhado aí Trata das contribuições que a União, o Estado, o Distrito Federal e os Municípios Podem instituir contribuições ordinárias e extraordinárias Aí o que ele quer pegar são as ações extraordinárias O parágrafo primeiro A, ele coloca o seguinte Que a contribuição ordinária dos servidores públicos, dos aposentados e dos pensionistas Observará os seguintes critérios Contribuição poderá ser por ali ter alíquotas progressivas e escalonadas Aquele negócio de quanto mais ganha, mais se paga Ok, tudo bem Inciso primeiro Segundo Contribuição incidirá E coloca lá, sobre o valor dos proventos de aposentadoria, pensões Que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral Está colocando o seguinte Todas essas contribuições só vão incidir sobre o que exceder o teto do INSS É o que ele está colocando aí Está ok? Ah, Giovanni, que absurdo Então se o cara ganhar menos que 5.839 Ele não vai pagar essa contribuição? É isso mesmo que está colocado aí Vamos lá Inciso terceiro A contribuição instituída pelos Estados, Estados Federais e Municípios Não terá alíquota inferior à contribuição dos servidores da União Exceto se demonstrado o respectivo regime próprio de Previdência Social Não possui déficit Falar em déficit é um conceito extremamente aberto Nem economista tem unanimidade sobre isso Primeiro B Para fins do disposto do inciso terceiro Do parágrafo primeiro A Não será considerada como ausência de déficit A mera implementação de segregação da massa de segurados Primeiro C A contribuição extraordinária dos servidores Aí ele fala Observará os seguintes critérios Dependerá da comprovação de déficit Como é que vai comprovar isso? É complicado Poderá ter alíquotas diferenciadas E aí ele coloca ali algumas questões lá do artigo 40 Que vai ser regulamentado Olha lá Definidos pela lei complementar Que se trata o parágrafo primeiro do artigo 40 Que a gente já vai ver ele Parágrafo primeiro D Excepcionalmente Poderá ser autorizado nos termos da lei complementar Essa lei que não existe A regra ainda não está aí Que trata o parágrafo primeiro do artigo 40 E conforme critérios e parâmetros Aí ele coloca lá o que? Contribuições extraordinárias dos aposentados e pensionistas Foi o que aconteceu no estado do Rio Em outros estados Onde diante do déficit ali comprovado Se cobraram Fizeram uma cobrança extraordinária E aumentaram a alíquota de contribuição dos aposentados Os ativos e pensionistas Isso já é uma realidade hoje Não precisava estar na constituição Porque inclusive já está sendo feito Mas tudo bem, vamos lá O artigo 249 gente Que ele cita lá No capítulo 40 da constituição É o penúltimo artigo da constituição Ele só inclui um pedacinho ali no final Ele nem inclui nada nesse artigo na verdade Olha só Ele fala nesse artigo o seguinte Com o objetivo de assegurar recursos para o pagamento de proventos de aposentadoria E pensões concedidas aos respectivos servidores e seus dependentes Em adição aos recursos dos respectivos tesouros A União, os Estados, o Instituto Federal e os Municípios Poderão constituir fundos integrados Pelos recursos provenientes de contribuições Ou por bens, direitos e ativos de qualquer natureza Mediante lei que disporá sobre a natureza E a administração desses fundos Não existe essa lei Mediante lei que não existe também Não sabemos qual é a regra do jogo aí Vamos lá meu povo Sexta alteração Artigo 40, parágrafo 1º Olha o que diz a redação original Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo Serão aposentados Calculados os seus proventos A partir dos valores fixados na forma do parágrafo 3º e 17 Esse é o parágrafo 1º anterior O parágrafo 3º a gente fala da forma do cálculo E o 17 fala do valor Ali o 3º é cálculo e o 17 o valor Mas tudo isso vai cair por terra São 21 parágrafos aí Vai tudo pro lixo Olha o que diz o parágrafo 1º Atual Artigo 40, parágrafo 1º A proposta da PEC Olha só Lei complementar de iniciativa do Poder Executivo Federal Disporá sobre as normas gerais de organização, de funcionamento e de responsabilidade previdenciária Na gestão dos regimes próprios de previdência social De que trata este artigo Contemplará modelos, modelo de apuração dos compromissos Esse é o financiamento de arrecadação e aplicação de utilização dos recursos Dos benefícios da fiscalização pela União e do controle externo e social E estabelecerá, dentre outros, os seguintes critérios Aí coloca aí, inciso 1 Olha, quanto aos benefícios Serão o valor taxativo, requisito de exigibilidade Aí ele coloca das regras Aí depois, olha, ele vai vindo, tá vendo? Aí ele mistura inciso com a linha Aí depois bota número item Item 1 e item 2 Aí vai pro D de novo Aí vai virando aqui um soma do crioulo doido Por quê? Porque se ele fala que isso vai ser estabelecido por lei complementar Ele não deveria criar regulamentação aqui Porque ele acaba confundindo E aí olha como ele acaba confundindo Que eu vou lá pro parágrafo segundo Olha o que diz o parágrafo segundo Os servidores públicos abrangidos pelo regime de previdência De que trata este artigo Serão aposentados Observado o disposto na lei complementar A que se refere o parágrafo primeiro Como tá lá Aí quais são as aposentadorias que tem, gente? Voluntariamente Por incapacidade permanente E compulsoriamente Tá? E aí na compulsória, gente Entra essa questão que estão dizendo aí Dos 75 anos Porque hoje a PEC da Bengala Colocou que a aposentadoria compulsória do servidor público é 75 E aí se você for regulamentar isso Pelo que está sendo colocado aqui Vai pra 65 Porque ele fala que vai ser regulamentado De acordo com o mesmo regime do INSS E a aposentadoria lá do INSS são 65 anos E com isso o Bolsonaro teria condições De até o final do seu mandato Conseguir nomear quatro ministros do INSS Esse é o jogo aí Não sei como é que o Congresso vai reagir com relação a isso Parágrafo terceiro A gente coloca aí Olha só As idades mínimas para concessão Tá vendo? Aí coloca lá Na forma Acabei de falar com vocês Na forma estabelecida pelo regime geral de previdência social Acabei de falar com vocês Parágrafo quarto Os proventos de aposentadoria não poderão ser inferiores ao salário mínimo Ou seja Do regime geral pode Mas aqui não pode Os proventos de aposentadoria não poderão ser inferiores ao valor do salário mínimo A que se refere para o parágrafo segundo do artigo 201 Tá vendo? Aí depois ele no parágrafo quinto ele fala sobre pensão por morte No sexto ele fala ali Olha só A União, o Estado, o Estado, o Estado e o Estado e o Estado e os municípios instituirão Para o regime próprio de previdência social O sistema obrigatório de capitalização individual Sistema obrigatório de capitalização individual A mesma coisa que ele quer colocar lá A gente está começando a enxergar aí o mapa da reforma, da PEC da reforma Ou seja, o servidor público também vai ter que sair lá daquela previdência complementar Que a gente viu, FUSPRESP, LEG, JUD e ESE Para sistema de previdência complementar aqui Obrigatório de capitalização individual O sétimo fala do equilíbrio financeiro atuarial O oitavo fala de alguns critérios O nono O tempo de contribuição federal, estadual, distrital ou municipal Será contado para fins de aposentadoria Observado, aí a gente tem que ir lá no parágrafo 9, 9a do artigo 201 Que ele está incluindo lá também Tá gente, aí está falando de novo Tudo do servidor público está ficando parecido com o do regime geral Da iniciativa privada Só que os servidores públicos não são bobos Vão chamar os militares para essa roda, para essa dança aí também Eu tenho certeza disso Eles não vão deixar esse barato Aplica-se ao agente público ocupante exclusivamente de cargo em comissão Declarado em livre, lei de livre nomeação e exoneração De outro cargo temporário Inclusive de detentores de mandato eletivo Ou de emprego público O regime geral de previdência social Isso aqui já era Isso aqui é cópia, já estava Então assim, hoje o regime que se tem hoje é O regime geral de previdência social Para o político, para o deputado Para o cargo em comissão Não mudou nada Parágrafo 14 União, Estado e Federal e Municípios Instituirão regime de previdência complementar Para servidores públicos Ocupantes de cargo efetivo Observado o limite máximo Do benefício de regime geral De previdência social Pensa o seguinte Vai fazer uma previdência complementar Qual é a previdência complementar hoje? Olha, hoje Qualquer aposentadoria que é pago Pela União, Estado e Estado e Federal Não pode ser maior do que o teto da NSS O que ele está colocando aqui é o seguinte Olha, a aposentadoria paga pela União Pode ser o que você recebe Você vai contribuir de acordo com o que você ganha Mas a previdência complementar Só pode ser até o limite do teto da NSS Ele inverteu Conseguiram entender isso? O que a gente conversou no vídeo passado É engraçado É assim É confuso, né? Na verdade o que ele quer fazer, gente? Previdência complementar estava arrecadando mais Porque a maioria Muitos servidores, claro que a maior maioria Estavam indo para a previdência complementar Todos os juízes, deputados e tudo mais E é o que ele está fazendo Está pegando toda essa galera Jogando para a previdência Para recolher sobre o que eles ganham Para o sistema previdenciário E aí daqui a 10, 20 anos Esses caras vão se aposentar E aí lá na frente faz outra reforma E a previdência complementar Que era a FUNSPRESP Leg, JUD Vai pagar Você pode ter Mas só até o limite do teto Loucura, gente Está botando o negócio de cabeça para baixo O décimo sétimo Fala o seguinte Fica vedada a existência De mais de um regime próprio De previdência social Aplicável a servidores públicos Titulares de cargo efetivo E demais de uma entidade gestora Por que eu parei por aqui? Porque a União É o único ente federado Que não respeita isso A União não tem uma entidade Gestora única Ela tem várias entidades gestoras O STJ, o STF Tribunal de Contas O Ministério do Ambiente Assim Tem várias unidades gestoras De aposentadoria Não é apenas uma Como tem Rio Previdência Por exemplo Não tem a Brasil Previdência União Previa Não existe isso Tá? Então ela desrespeita Um ordenamento constitucional Que está aí de novo Sendo repetido E a gente vai ver aonde? Depois que começar o jogo Na lei complementar Gente Paramos por aqui Esse artigo é enorme Vamos continuar Por favor Me dê o feedback de vocês Para ver se a gente está Indo no caminho certo Assim Não dava para a gente Ler todos Os artigos Os parágrafos Desse texto Porque ele é muito grande Eu só tentei Dar uma noção geral Mas todo o texto Olha Vou deixar aqui na descrição Todo esse conteúdo Está aqui na descrição Também o link Para você baixar A PEC original Por favor Contribuam aí Dando opiniões Para ver se a gente está Indo pelo caminho certo E tudo mais Desculpe aí os termos Rebuscados Eu estou tentando Simplificar o máximo possível Aqui quem for servidor público Vai ter Vai conseguir entender O que a gente está colocando aqui E fica a mensagem aí gente Vale a pena Essa questão aí De desconstitucionalizar Toda a previdência Do servidor público E Com essa desconstitucionalização Será que o servidor público Vai deixar barato E não vai pegar no pé Dos militares Das forças armadas Que não tem sistema contributivo E que estão a par aí Será que tudo está sendo feito Para manter O sistema premial Lá dos militares Todas essas questões Estão abertas aí Para discussão Gostaria de ouvir opiniões Para a gente ir discutindo E crescendo cada dia Mais um pouquinho Muito obrigado por estar aqui Por favor Se inscreva no nosso canal Um grande abraço E até Nossos próximos vídeos Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto